Olá, menininho da Tico, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo eu vou falar um pouquinho sobre vitaminas, sobre suprimentos capilares, né? Que parece que virou uma febre e todo mundo tá usando. O pessoal já usava antes, mas agora parece que é a salvação aí pra quem quer cabelo de raponzel, são os suprimentos capilares. Mas a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre um alerta que eu quero dar a vocês em relação a isso, tá? Tanto coisas boas quanto coisas ruins que podem acontecer com você. Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar esta bendita sineta pra que o YouTube lhe avise que eu tô na área toda semana. E eu prometi que eu só ia fazer vídeo dia de terça e quinta, mas eu não consigo, gente. Então vai continuar segunda, quarta e sexta vídeo pra vocês, tá? Eu não consigo, eu sinto que tá faltando algo o vídeo durante três minutos da semana. Então, voltamos à programação normal. Tentei, mas não deu certo. E não se esquece de ir lá no meu Insta, que é este daqui, lili.bonita. Se inscreve lá pra vocês que é do canal, que me acompanham aqui, que ainda não é inscrita lá. Se inscreve lá, porque antes de eu postar aqui no YouTube, eu posto lá no Insta. E tá tendo relis, tá tendo muita palhaçada. Então, vamos lá se divertir comigo, vamos dar essa força e deixe seu comentário lá no Insta, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre suprimentos capilares. Muitas meninas me perguntavam se eu tomava algum suprimento pra aquecimento do cabelo. Eu não tomava. Eu tomei uma única vez, bem no começo do canal, que não me engano, acho que foi o Rainter, né? Que minha mãe tinha comprado pra ela e eu resolvi tomar junto com ela. E eu gostei, me dei super bem com ele e dei a pausa. Depois disso, eu nunca mais tomei suprimento pra nada. Nem pra cabelo, nem pra unha, nem pra pele. Porque eu não sou adepta a isso. O meu cabelo cresce do jeito que ele cresce, pelos cuidados que eu tenho com ele. Então, é muita hidratação, muita reconstrução, muita nutrição. É muita esfoliação capilar que eu faço. A cada 15 dias, eu faço uma esfoliação capilar com açúcar e café no couro cabeludo. Uso óleo de rícino, então isso ajuda muito aí. Além de fortalecer os fios, também ajuda a crescer o cabelo. E esse tipo de pinguelo não quer ficar assim. Daqui a pouco, ele tá ao contrário. Ele me atrapalhou, me tirou meu foco. Então, eu nunca fui, não usava suprimento dessa minha trajetória, desde quando eu usei o Rai Inter. Eu sempre cuidei do meu cabelo e ele sempre cresceu saudável. Mas aí, meu amor, mas aí veio a febre do suprimento. Até mais ou menos dois anos pra cá, veio a febre do suprimento. Que todo mundo toma suprimento. E eu recebi da empresa, eu vou contar uma experiência minha, o que tá acontecendo comigo. E fica com um alerta pra vocês em relação a suprimentos capilares. Não é que não é bom. Sim, é ótimo você tomar um suprimento. Porque o suprimento ajuda a tratar de dentro pra fora. Então, além dos cuidados que você tem diário, o suprimento vai ajudar também a repor vitaminas, nutrientes que você precisa. Tanto pra cabelo, quanto pra unha, quanto pra imunidade. Seja o que for que você está tomando, o suprimento é bom. Só que assim, o excesso de vitamina, que não é legal. Eu ganhei da empresa ProRol, no começo do ano, três suprimentos. O Foice Hair, que era pra cabelos, unha e pele. O Colágeno, que é este aqui. Sim, eu fiz a resenha e ainda tem. Tá? O Colágeno e o Diaz. Foram os suprimentos que eu ganhei da empresa. E eu comecei a tomar. Só que eu acabei comprando o Ney Hair. Que é um suprimento capilar. Bom, eu já tinha tomado o Foice Hair. E eu não dei o intervalo do Foice Hair para o Colágeno. Faltando seis cápsulas do Foice Hair pra terminar, eu ingressei com o Colágeno. Tá? E nesse mesmo tempo, como o Colágeno tem 120 cápsulas. Ele se toma quase dois meses. É isso mesmo? É, ele tem 120 cápsulas. E você fica mais ou menos dois meses tomando. Eu comecei a tomar ele e em seguida eu... Em seguida não. Eu comecei a tomar ele e depois de um mês mais ou menos, eu comecei a tomar o Diaz. Junto com isso, eu vim, comprei o Ney Hair pra tomar. Gente, o Ney Hair só falta três comprimidos pra terminar. Né? E termina, no caso, no sábado. E aí que eu venho a questão. Você já ouviu falar de efeito rebote? Pois é. Então, pra vocês que tomam vitaminas, tomam suprimento, o ideal é fazer intervalo entre um suprimento e outro. Aí, Lili, mas toda blogueira toma direto. Eu vejo meus postos, gente, cada um cuida da sua saúde do jeito que lhe convém. Eu tô aqui pra trazer dica pra vocês, pra trazer novidades pra vocês e pra contar as minhas experiências que ajudam muitas meninas quando eu conto alguma coisa que aconteceu comigo, de certo tratamento que eu estou fazendo, tá? Então, eu segui direto com os suprimentos sem dar o devido intervalo. E eu me culpo por isso, porque várias pessoas vieram me perguntar, Lili, como é que eu faço pra tomar o suprimento? Tomo o suprimento, dá intervalo de dois, três meses e volto a tomar novamente. E eu não fiz isso. Eu não fiz o que eu mandei as pessoas fazer. Eu segui com os suprimentos, tá? E eu parei, tem uns 15 dias que eu parei de tomar o colágeno e fiquei tomando só o Ney Ré, porque eu queria terminar logo ele, pra ver logo o efeito que ia dar no meu cabelo, né? Pra eu vir fazer resenha pra vocês. E essa semana, semana não, já tem mais ou menos uns 15 dias que chegou pra mim na casa de minha mãe, esses dois suprimentos capilares que eu me inscrevi na Farmadelivre e eles me mandaram esses dois suprimentos capilares pra eu testar durante dois meses. Esse aqui é o Vita... Vitafare Gold, suprimento alimentar em comprimidos pra cabelos e unhas, vitaminas A, B, C e E de minerais. Quando é que eu vou tomar essas duas caixas de suprimento capilar? Daqui a dois meses, tá? Por quê? Eu falei aqui do efeito rebote. Rebote. Que foi isso que aconteceu comigo. O excesso de vitamina no corpo deu hipervitaminose. Que é... Eu vou pegar minha colinha aqui pra ler pra vocês. Que é nada mais, nada menos que o excesso de vitamina ou o envenenamento por vitamina, tá? É quando você tem vitamina demais no organismo. Então, é aquela coisa que eu falo a vocês sempre. Tudo em excesso dá shabu. É igual quando vocês ficam usando shampoo bomba, tônico bomba, não sei quanto bomba. Quando vocês fazem com o programa capilar, que às vezes o cabelo não precisa e dá um efeito totalmente diferente. Sabe quando vocês chegam pra mim e falam assim, Lili, eu trato meu cabelo de um jeito e o cabelo só anda caindo. E o meu cabelo só anda quebrando. Esse é o efeito rebote. O efeito do excesso demais no corpo, no cabelo. O que foi acontecer comigo? É... Eu tô sentindo que minhas unhas estão bem mais fracas. Minhas unhas nunca foram fracas. Então, elas estão se partindo por qualquer coisa. Elas estão se lascando por qualquer coisa. Tá bem fraca mesmo. Tô tendo queda? Não. Minhas quedas pararam. Mas eu senti que o cabelo ficou mais fino. Né? É... Qualquer coisa, ele se parte. Eu não tô tendo queda, mas tô tendo quebra. Eu tô evitando o máximo até mesmo de usar o secador ou... Secador não. A escuba rotativa. Eu só uso mesmo quando eu tenho que gravar vídeo. Então, se eu... A semana que eu ficar sem gravar vídeo, eu lavo meu cabelo. Eu hidrato. Não uso fonte de calor. Só vou usar fonte de calor na semana que eu vou gravar vídeo. Eu faço meu cabelo um dia antes pra vir gravar vídeo pra vocês. Então, eu tô fazendo isso. Mas eu senti que meu cabelo começou a se partir. Então, eu tive um efeito rebote. Eu tive vitamina demais no organismo. E a gata tá destruindo a casa. Eu tive vitamina demais no organismo. E isso teve alguns efeitos colaterais que eu vim percebendo no meu corpo e vim trazer pra vocês. Então, minhas unhas estão super fracas. Qualquer coisinha, ela se parte. Tá aqui pintadinhas. Eu tive que cortar elas, né? Porque lascou. Então, eu tive que cortar. Eu tiro isso pela minha unha do pé. Minha unha do pé lascou de um jeito que... Eu não tomei topada. Ela lascou aqui assim. Bem enfortando esse pedacinho aqui. Então, isso tudo aqui ela lascou. Do nada. Não tomei topada, gente. Até hoje eu tô impressionada com essa unha lascada. Como é que essa unha do pé lascou? Que minha unha do pé é uma unha horrível de se cortar. E ela lascou daquele jeito. Eu consegui puxar assim, ó. E ela saiu. Se eu não senti dor nenhuma. Pra vocês terem ideia. Então, tenha cuidado quando você tá tomando suprimento. Eu vou terminar o Ney Ré agora. Falta três comprimidos. E vou dar o intervalo de dois meses. Tá? Então, eu só vou tomar agora suprimento. Que justamente é o da Farmada Livre que chegou. E eu precisava começar a tomar ele agora. Porque no contrato com eles. Eu tenho que fazer stories a cada dois dias na semana. Durante dois meses. E eu não vou poder fazer agora. Porque eu só vou tomar suprimento lá pra agosto. Que é quando o organismo vai eliminar o excesso de vitamina que eu tenho no corpo. Isso vale não só pra suprimento. Mas tudo que você faz no seu corpo. Tudo em excesso não presta. Dá efeito rebote. Isso tanto como tratamentos capilares. Tônico. Shampoo bomba. Gente, tem gente que usa shampoo bomba. É um shampoo bomba pra cada fio de cabelo. É um tônico pra cada fio de cabelo. Ai, mas eu cuido tanto do meu cabelo. Você tá fazendo alguma coisa no seu cabelo que tá dando excesso demais a ele. E tá quebrando. É como eu falo a vocês. Queratina. Excesso de queratina demais no cabelo. Dá quebra. Dá queda. Excesso de cuidados. Dá shabu. Acontece algum efeito aí. Rebote. Tá? Fica a diquinha pra vocês. Não é que vocês não vão tomar suprimento. Mas se você estiver tomando suprimento. Terminou. Dá um pause de um mês. Se não consegue ficar dois, três meses e tomar um suprimento. Dá um pause de um mês. E volta a tomar novamente. Tá? Não misture suprimentos. Porque vocês não vão saber o que foi que realmente fez efeito no seu cabelo. Se você tá tomando suprimento A, B, C, D, E, F para crescimento. Não precisa disso, gente. Se você comprou um determinado suprimento pra cabelo. Usa aquele. Se com um mês, dois meses de uso, você não viu resultado nenhum. Dá um intervalo de três meses e usa o outro que foi indicado. Porque não adianta você misturar suprimento com suprimento. Que você não vai saber o que foi que deu certo nos seus fios. Por que foi que eu parei com o colágeno? Quando eu parei com o colágeno, eu tinha começado a tomar o Neyré já há dez dias. Então, eu resolvi parar com o colágeno pra tomar o Neyré. Porque eu fiz o programa meu com o kit do Neyré para o crescimento durante um mês. Pra ver se meu cabelo ia crescer. E, realmente, a minha franja cresceu bastante com esse tratamento da Neyré. Tanto o kit como ela tava mais ou menos aqui assim. Porque eu esqueci de tirar foto. Então, onde ele já tá? O meu cabelo cresceu. Minha raiz cresceu bastante em quase dois meses. Que foi o período que eu dei a progressiva no cabelo. Então, a minha raiz já tava já com dois dedos, já, andulando. Dessa forma. Então, eu sei que foi o tratamento com o Neyré de Mundo com as Capas. Que deu esse efeito do crescimento do meu cabelo. Mas, eu sei também que eu tava tomando muito suprimento. E não tenho como ter, assim, a certeza que foi realmente o Neyré que fez o meu cabelo crescer tão rápido assim. Né? Então, a gente fica na dúvida como eu tô na dúvida. Será que foi o da ProRoll? Ou foi o Neyré que fez o meu cabelo crescer? A gente fica, assim, naquela dúvida. Então, a dica é. Tá tomando suprimento A. Termina de tomar. Dá pausa. E vai tomar o suprimento B. Tá? Não mistura. Não toma suprimento pra cima de suprimento. Não faça muita coisa no cabelo. Muito... Muito shampoo bomba. Muito tônico pra isso. Tô com praquilo. Se você não vai saber o que é que fez o efeito no seu cabelo. E pode ter o efeito reboot. Tá? Então, fica a dica pra vocês. E até o próximo vídeo. Se gostou, não se esqueça de dar like. Se inscrever no canal. Ativar a sua briga e sineta. Deixa aqui seus comentários. Se você toma suprimento e já teve excesso de vitamina no organismo. Que é o hipervitaminose. Certo? Quero saber aqui a opinião de vocês. E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fica com Deus. Bye. Que eu fui.